Hello amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui no server Pokémon All Stars Ai meu Deus, eu vou cair Ai, caí É que eu queria tomar água, tá de boa Deixa eu ver, tem um bichinho aqui Uns ninjas Não tô com frutinha aqui, tem um pincer, ok É, eu tava, teve uma atualização Hoje Um Raichu aqui preso, ó, nível 100, ó, pra olhadinho Teve uma atualização Eu tava vendo, tem pouquinhos Pokémon por enquanto, né Deixa eu ver aqui Teve uma atualização que agora eles tiraram Essa parte, eu posso também fazer No meu corpo A Master Ball a gente não vai fazer Nossa Tá muito fácil de fazer a Master Ball Mesmo, tipo, tá precisando de 500 de metal Nossa Nossa Ok É Eu deixei a casa assim mesmo Eu pedi pro Dex, ele colocou o Osocraft aqui Acho que tá com o Oso Tá aqui com o Oso, ó O que é bom Quando eu for fazer o ginásiozinho Deixa eu pegar aqui umas fotinhas Eu fiz as coisinhas aqui Vocês estão vendo Fiz o meu quartinho aqui, tá meio bagunçado Meio bem apertado Mas, tá aqui Deixa eu ver A gente não fez Tá, mas o que? Eu deixei fazendo isso aqui Deixei fazendo o cimento também Eu vou deixar fazendo Não Não sei se eu faço ou não Deixa eu ver aqui Um de metal Flint Nossa O que ruim é que precisa de raid O que me mata é esse raid Eu não sei Eu vou pegar O Boba Chauro Esse daqui é uma fotinho Ué Ah, é meu cabelo O que você tá nele? Achei que ele estava machucado Mas não É o cabelinho Tá com essa neblina chata Que toda hora tá aparecendo Sei lá que inferno Que tá acontecendo aqui Mas a gente vai seguindo a vida O Boba Chaurozinho Ele tem pouquíssima estamina Muito pouco de estamina Eu não vou evoluir tudo Porque É Eu andando no Boba Chauro É O Coisa O criador lá Ele que deixou assim Pra um teste Só que quando Eu evoluir ele Ele não vai mais É Coisar Ó, tem um Garchop ali No No laguinho Mas o Garchop Acho que vai ser Meio que apelotivo Eu queria um bichinho De boa Pra matar Vamos procurar Alguma coisa aqui Ó Ai meu Deus Olha Esse verminho aqui Nossa Meu Meu coiso Dá 27 de dano Que vergonha Cadê ele? Cadê ele? Cara É um É um nível Cento e pouco Cento e trinta Não dá nada De dano Ai meu Deus Tem um vizinho aqui Um nível Vivo 8 Meu Deus Que coisa fofa Mas eu vou matar ele Eu vou matar Porque eu preciso De Aê Desculpa Vizinho Mas eu preciso De couro Eu nem sei Se é com isso Aqui que eu pego O couro Deixa eu Ai Se eu piso Eu vou também Te matar Isso Me bate Me bate Me bate Eu tanco Eu tanco Eu tanco Oh tadinho Caiu Não tá passando bem Oh meu Deus Eu não quero nível 12 Nível 12 Eu não Não preciso Fica no chão Ok Peguei bastante Raid É Vou passar Ah não Isso é meio Oh 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 Ah não Isso aqui era um outro Vizinho Eu ia matar Tem outro Raichu ali embaixo Acho que é um Raichu Um Pikachu Não achei Eu vou colocar Vou passar de volta Lá pra cima Vocês estão vendo A dele Aguentar Ué Tá Vamos esperar um tempinho Vai 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 O bom que tipo A estamina dele volta Rápido De certa forma Mas é muito ruimzinho Muito ruimzinho Você fica aí fora mesmo Eu prefiro eu matar os pokémon Ai é um Pikachu Ah não é um Raichu Eu sou cega mesmo Desculpa gente Ok Nível 64 64 Você quer tretar? Quer tretar? Quer? Quer tretar? Quer tretar? Eu vou matar você Eu vou matar você Matei Tu quer tretar também? 16 Tu vai morrer Pronto aí Aí Ninguém Coisa comigo não Tá atirando Tá atirando O miau Cai 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 fora Cai fora Cai fora Cadê você? Tá achando que eu sou pouca coisa? Tá eu queria um pokémonzinho É Pra Pra domar Mas Eu preciso de 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 Como que diz Ferro Porque As pokébolas vão ferro Eu vou farmar Mais um tiquinho De ferro Eu devia ter farmado Antes de começar a gravar Sou meio burra Desculpa Desculpa Mas Eu vou voltar aqui Porque eu quero pegar Pelo menos Um pokémonzinho Ai Eu queria um Mas Mas o ruim Que Eles Alguns pokémons Não tem evolução Nossa Você é um nível 8? Você é um nível 8? Você tá querendo tretar? É Eu vou acumular Já aqui as coisas Cara Não tô nem aí Cai fora Minha Cai fora Minha Meu Deus Quebrou Tudo bem Tudo bem Eu tenho picareta Bate Esse é o problema Eu não queria bater no Raichu Desculpa Raichu Nem peguei o corpo do Meow Sei lá pra onde foi o Meow Ah Tem um Ratatá aqui Então Tipo Não tem evolução Deu Ratatá Pro Hatgate Pra Odish Não tem Não tem Como assim Como não tem O Pichu Ó Tem um Psyder Aqui Mas não tem O Gold aqui Oh Não Tem um Vale Plume Aqui Ai Qual que é o cavalo Que tá relinchando aí? Eu hein Eu vou Acho que eu preciso Só um tequinho De uma De pedra Preciso de um tequinho De madeira E aí Dá pra fazer É isso Ah Então eu não sei Tem um monte de Reddicas ali Então eu não sei Não sei Ó Tem um E O que é o pichu? Charmeleon, charmeleon, charmeleon Tá Tem um senhor Lucario ali Não quero papo com ele Ah, porque é sozinho Esse aqui que eu quero Olha que bonito, eu vou piques Eu vou piques, eu quero um vupiques Depois eu tenho que procurar Onde que ficam esses bichos Que eu quero procurar Bom, eu vou farmar aqui um teco e depois eu volto lá pra casa Galerinha, galerinha, galerinha Eu acho que eu acho que é o pokémon que eu quero Eu quero esse aqui Não, Mewtwo, quer falar Mewtwo Eu quero o Piketito Vou matar você, Mewtwo Ué, será que... Ai meu Deus, vem, 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 Dorina Vem, vem, aqui Gente, eu quero muito aquele ali Vamos ver se eu consigo fazer algumas pokébolas aqui Usar Não, não faça isso Não Filha da mãe Parece que eu tô descendo Eu vou matar o aqui Cadê você? Vou meter a porrada no meu tio Ele vai me matar Ele será ruim Tá roubando, tá roubando Não pode voar Mas eu queria que ele Era a coisa mais linda do mundo Eu queria pra evoluir Porque eu vi que tem a Nidorina Né Tem a Nidorina E... E tem também O... Ai Nidor Queen Só que o problema Eu não sei onde que ele tá spawnando Porque eu achei uma Nidorina Porque eu achei uma Nidorina Lá pra trás Lá pra trás Não, mentira Lá do outro lado Da montanha E eu queria o Pequitito Pra evoluir Queria o Pequitito Queria o Pequitito Ah não, o Riolo Não quero o Riolo Eu quero o Nidoran Fêmea Ai, eu acho que eu encontrei Não Duas Nineteus Mas... Ai meu Deus Cadê? Tava aqui 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 Mas eu vou a Nidorina Não Eu não quero a Nidorina Você Nidorina também Sancho Não tá sendo legal Ou cachorra Ficar me batendo Gente, eu queria uma Nidorina Um Nidoran fêmea Sai Olha o tanto dessas praguinhas Gente Ainda bem que eu tenho Bastante vida Porque se eu não tivesse Já tava Tava morta Ai, e agora? Eu ainda não vi nenhum Nido Queen Nenhuma Nido Queen Né? E nenhum Nido King Nossa Praga tudo vindo Pra decisão Tipo Que fizeram Eu vou colocar esses bichos No agressivo Gente Olha que coisa Pituquinha Aqui É a coisa É uma Pituquinha É Pituquinha Cadê a Pituquinha? Ah, que coisa Bonitinho, né? Mas eu ainda não achei O que eu quero Eu tô rodando Por aí Eu tô procurando Eu tô aqui Na areia preta Eu já dei a volta Na Na bodega ali E não tem Não tem Não tem Eu não consigo achar Isso que eu achei Aquilo ali é Petitico? É? Não Sentou em pézinho Acho que é a Nidorina Acho que é a Nidorina Cadê? Ué, não Mas não Ô, Jesus Cadê o bicho? Ali É uma Nidorina mesmo Eu quero Nidorina Já tá vindo Já tá vindo Descovador Gente, achei Achei Só que o ruim Dessa bagaça aqui Ele é Agressivo É uma fêmea 60 Nossa senhora Você tomou dano? Não consigo nem chegar A bater Bom Eu vou tentar De Como É normal Olha isso Tá aumentando a vida Não, não, não Não, não Olha Eu não consigo chegar perto De bater Olha Esse bicho é nervoso Vai fugir não Vai fugir não Praguinha Olha Ela já aumentou a vida Meu Esse bicho é praga Ai, desculpa Tá Ok Eu fiz a Pokébola aqui Agora eu acho que dá Dá pra pegar Acho que 60 Tá um levelzinho legal Só tá cá Pokébola Vai E aí, eu peguei? Peguei Tá E agora? Eu peguei Cadê ele então? Eu tenho que pegar E tocar a bola? Hum Sumiu Pra onde que foi Meu Pokémon? Será que eu tenho que fazer A Ah, não Eu tenho que fazer o PC Pra pegar pro Pokébom Pokébom Aí não vai ser legal não Aí eu dou dislike Nossa, meu Aquele bicho Aquele bicho me bateu muito Tu deveria É chateado Eu queria o macho Outra fêmea 68 O caçamba Não sei se vai pegar ou não Ai Tinha perdido o picote Cadê ele? Agora o bicho tá invisível Nossa senhora Meu Deus Cadê o bicho, velho? Pega a bola Cadê a boca da bola? Não, não, não Eu peguei só os materiais Ok Então aparentemente Não pegou uma vez Se ferrou Gente Eu sem querer encostei no Regigigas aqui Eu acho que eles tão me seguindo Não sei Porque eles param assim Tão me observando muito Tô meio que incomodado Olha lá Meu Eu não tô fazendo posição Gente Gente, você vira aí Eu, hein Eu Ah, não Aqui, ó Cadê? Eu tô com quatro pokebolas Tem um Esse aqui, ó Acho que é esse aqui Ai, ai, ai Vamos tentar pegar ele Gente Gente Ai Por que você tá atrás de mim? Ai Olha lá Olha, tá lindo, pô Vamos lá Três pokebolas Oh, Jesus Jesus Ah, Jesus Você tava brincando com o meu tio Vai lá brincar com o meu tio Para com isso Não tô brincando com você Ai, ai Eu vou Dar só uma porradinha Mentira Dei mais do que uma Tá, calma Eu tenho só uma pokebola Tu vai pegar agora Ai, meu Deus Aê, pegou Capturado Mas não tá aparecendo meu negócio Não sei se Que que tá acontecendo Por que que não tá aparecendo meu Meu pokemon Ficando meio nervoso Eu vou Voltar pra casa Eu vou tentar fazer O bagulhete Que precisa pra fazer Os bagulhete E eu quero meus pokemon Agora Olha ali Que coisa linda Vamos fazer Um negocinho Pokebola Onde que eu faço Vou aqui Ah, esse daqui Procurar Esse daqui É pra pegar Eletronic 50 de metal Ok A gente vai ter O ferro aqui Pra fazer, né Porque o ferro Não fez Pede aí Por que que não me falou Antes, rapaz Vai Charmelion 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 Char Ai, que meridinha Que coisa meridinha, né Por que que não tá aparecendo Na minha direita ali Tá, o 3 Eu não consigo pegar de volta Eu tenho que ficar toda hora Atacando pokebola É isso Olha, Turonfimia Que coisa fofa Olha, não dá nem pra ver direito Que tão fofo Que tu é Tá Eu não consigo pegar você No colo Nossa Você tem mais vida E mais estamina Do que também É Pelo menos Mais estamina Você com certeza tem Não sei o dano O dano Você tava dando bem Vamos ver aqui Ah Ele pega nível Que doma Olha que legal Sabia não Que bom O Charmelion Não sei Quanto que De dano Tava dando Mas Olha aqui Que coisa linda Os dois Então Eu vou terminar o vídeo Por aqui Pessoas Espero que vocês tenham gostado Eu peguei dois Pokémon Num vídeo só Porque no próximo Ho 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 Faremos Brincaremos Com a natureza Coisa simples Coisa de boa Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de passar No canal da Candy Do Bacon E do Dex Que também estão fazendo Série desse Mod Desse server Isso aí E a gente fica De se ver no próximo vídeo Falou